Ué, o que aconteceu aqui? Cadê a mesa da cozinha? Ué, gente, aonde que nós vamos comer agora? Amiguinhos, vocês por acaso viram a mesa daqui de casa? Sumiu! Será que entrou ladrão aqui? Hum, aquela porta ali tá fechada. Não deve ter entrado ninguém. Ah, mas também se tivesse entrado um ladrão eles não iam roubar uma mesa de cozinha, né? Tanta coisa pra roubar nessa casa. Ué, mas o que será que aconteceu? Melhor perguntar pra mamãe, né? Vocês não sabem, amiguinhos, o que foi que aconteceu? É, vou chamar a mamãe, é bem melhor. Mamãe! Ô, mamãe! Mamãe! Ih, eu acho que a mamãe não tá em casa. Será que ela saiu? Gente, já procurei a mamãe pela casa inteira e a mamãe não tá aqui. Onde será que ela foi? Ih, escutaram? A porta bateu. Eu acho que deve ser a mamãe. Mamãe, você? Oi, filha, o que foi? Mamãe, onde você tava? Eu saí, filha, pra comprar uma mesa nova pra cozinha. Ah, então foi isso. Viu só, amiguinhos? Por isso que não tem mesa aqui. A mamãe foi comprar uma mesa nova. E cadê a nossa mesa velha? A mamãe guardou lá no depósito. É porque a mamãe gosta de estar sempre mudando as coisas aqui. Então eu quis uma mesa nova pra vocês poderem comer. Ah, que legal. Eu prefiro comida nova. A mesa nova eu não gosto muito não. O que você tá falando aí, filha? Nada não, mamãe. Mas cadê a mesa nova que você comprou? Tá ali. Eu trouxe numa caixa. Enorme. O caminhão acabou de me deixar aqui na porta com ela. Você veio no caminhão? Ah, eles já estavam saindo pra entregar e me deram uma carona. Que legal. Eu nunca andei de caminhão. E vocês, amiguinhos, já andaram de caminhão? Conta aqui nos comentários. E se você já está gostando do vídeo, não se esqueça do like e nem de se inscrever aqui no canal. Mamãe, mostra logo essa mesa. Eu tô com fome. Ah, filha. A mamãe ainda vai ter que montar a mesa, tá? É, fazer o quê, né? Não tem jeito. Cadê essa mesa? Espera aí que a mamãe vai buscar. Ih, lá vem a mamãe com a mesa. Que caixa enorme! Que caixa enorme! Mamãe! Eu disse que a caixa era bem grande. Olha só. É uma mesa branca com cadeiras brancas. Ih, que legal. Já vem até com comida. Gostei dessa mesa. Ah, filha. Aquela comidinha ali é só de enfeites. Só pra poder mostrar como fica na mesa. Mas eu adorei. Agora eu tenho que tirar dessa caixa. Não dá pra eu sentar nela assim. É, não dá mesmo. A mamãe vai desembalar e daqui a pouco eu deixo pra ver como que é, tá? Tá bom. E eu vou querer comer alguma coisa. Tá bom, tá bom. Eu preparo alguma coisa pra você comer. Tá, não. Daqui a pouco eu volto. Bom, amiguinhos. Essa aqui é a mesa nova que eu comprei aqui pra casa. Olha só. É uma mesa branca com cadeiras brancas. Ela é da My Life. Então eu vou tirar aqui da embalagem pra mostrar pra vocês. Olha, amiguinhos. Essa é a mesa. Olha como ela tem um pé bem bonito. Ela é redonda, bem grandona. E ela veio com duas cadeiras. Deixa eu botar essa aqui pra lá. Veio esta cadeira aqui. As cadeiras são mais largas. Bem legal. Parece ser um pouco mais baixa que as outras. E ela vem com esse assento aqui, ó. Que dá pra usar dos dois lados. E ele amarra aqui atrás com uma fitinha. Vendo? Tem essa. Tem essa outra cadeira aqui que é igual. Muito fofa, né? Eu amei essa cadeira. Deixa eu botar aqui pra ver como fica. Olha que lindo. Tá assim. Pra não atrapalhar. Aí vieram também dois jogos americanos. Que é pra poder forrar assim. Onde a pessoa vai sentar pra comer. Vieram dois pratinhos. São pratinhos roxos. Vou botar um em cada jogo americano. Vieram duas canequinhas. Também roxinhas. Deixa eu pôr uma aqui. E a outra aqui. E vieram também dois garfinhos. Vou botar um de cada lado. E duas colheres. Só faltou a faca, né? Mas, como eles são pequenininhos, ainda não tem necessidade de usar facas. Ah, e não posso esquecer também. Veio esse suportezinho aqui. Olha que lindo. Posso colocar um bolo ou qualquer outra coisa que eu fizer. Veio essa torta. Olha, ela é furada embaixo. Aí coloca aqui. E ele tem uma tampa. Uma tampa de vidro. Olha que lindo. Vamos enxergar esse aqui um pouquinho pra cá. A mesa já está mais ou menos posta. Só que a Laurinha está com fome. Eu vou chamar ela pra ver a mesa nova. E vou perguntar o que ela quer comer. Laurinha! Filha! A mamãe já montou a mesa. Nossa! Que mesa linda! E já tá até arrumada. Só tá faltando a comida. Eu tô com fome. Foi pra isso mesmo que a mamãe te chamou. Primeiro pra você ver a mesa nova. E depois pra você me falar o que você quer comer. Ah, deixa eu ver. A mesa eu já vi. É linda. Agora deixa eu ver o que eu quero comer. Deixa eu pensar. Hum... Mamãe, eu posso comer um hambúrguer? Pode sim, filha. Como tá na hora do lanche, a mamãe deixa você comer um hambúrguer. Porque você almoçou muito bem e comeu sua saladinha todinha. Com brócolis, cenoura, alface e tomate. É que eu adoro salada. Só que não enche muito, né? Eu já tô com fome. Então só por isso a mamãe vai deixar você comer um hambúrguer. Ai, que delícia. Eu vou sentar aqui na mesa então pra ficar esperando. Você vai fazer, não vai? Vou sim, filha. Pode sentar ali e esperar que a mamãe vai trazer daqui a pouquinho pra você. Que delícia. E vocês, amiguinhos, o que é que vocês gostam de comer no lanche? A mamãe não gosta muito de fazer hambúrguer, cachorro quente. Essas coisas que são besteiras, né? Fast food. Mas é que como ela disse, eu comi muita saladinha no almoço. E eu como salada todo dia. Então de vez em quando eu posso comer um hambúrguer, um cachorro quente, uma batatinha frita. Não tem problema. Mas não pode virar hábito. Não pode comer sempre. Senão pode fazer mal. Agora eu vou sentar ali pra esperar o meu lanche. Não saiam daí, hein, amiguinhos? Bom, já separei aqui as massinhas e vou preparar o hambúrguer da Laurinha. Vou colocar aqui o pratinho no cantinho. E vou começar usando este molde aqui da Super Massa. É um moldezinho de fazer hambúrguer. Aqui nesses dois a gente faz o pão e aqui a gente faz a carne. Vou começar fazendo a parte de baixo do pão, que é nessa forma aqui. Deixa eu esticar bem aqui. E quem aí sabe fazer hambúrguer? Vocês têm essa massinha? Esse moldezinho aqui de hambúrguer? Tão legal, né? Deixa eu tirar aqui pra ver. Olha só. Fica igualzinho uma fatia de pão mesmo. Muito legal, né? Deixa eu pôr aqui. Vou deixar pra fazer depois a parte de cima. Agora eu vou fazer a carne, que é essa daqui. Que aí a gente já vai montando o sanduíche. Deixar a parte de cima por último. Deixa eu espalhar bem aqui a massinha. É sempre legal você esticar bem, deixar bem no nível do molde e usar a própria massinha pra tirar. Olha só. Fica até os desenhozinhos da carne. Tá me dando até fome também. Olha que delícia que tá ficando esse hambúrguer. Pronto. Já fizemos o pão. Vou deixar esse molde aqui do lado. E vou usar agora esse molde aqui pra fazer o queijo. Vou esticar aqui. Esse molde de queijo, ele é muito rasinho. Então ele dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer. Olha. Aqui, ó. Tá vendo? Ele vai levantando conforme você vai esticando a massa. Porque ele é muito raso. Tinha que ser um pouquinho mais fundo, né? Pra poder caber mais massinha. Mas é porque queijo não pode ser muito. Tem que ser uma fatia fina. Mas aí fica até ruim de fazer. Mas a gente consegue. Com jeitinho. Ó. Vamos tirar. Olha lá. Viu? Uma fatia de queijo. Só ajeitar aqui as bordinhas. Vamos colocar bem aqui em cima. Eita que tem que ficar bonito esse cachorro quente. Ih, cachorro quente não. Esse hambúrguer, né? Agora vamos fazer o quê? O alface, né? Eu nem sei direito qual é a ordem. Mas eu acho que não faz mal, né? Não tem importância da ordem que vai entrar as coisas, não. O importante é estar tudo ali. Geralmente quem gosta de comer essas coisas. Hambúrguer, o cachorro quente. Gosta que venha bem completo, né? Então não tem importância se um vem por cima. Outro vem por baixo. O importante é estar todos os ingredientes ali. Olha, fiz o alface. Olha que bonitinho que fica a folhinha de alface. Vou pôr aqui em cima do queijo. E agora eu vou fazer duas rodelas de tomate. Aqui são picles, mas eles não gostam de picles. Então eu vou fazer só o tomate. Fazer aqui uma. E aqui outra. Tá vendo como que ela sai na hora que a gente estica a massa, ó? Isso é porque é raso. E tá grudando tudo na minha mão, ó. Não pode desperdiçar, não. Vamos apertar bem. E agora vamos tirar. Uma rodelinha de tomate. E agora a outra. Olha que fofo. Prontinho, gente. E agora falta o quê? Falta a outra parte do pão. A outra metade. Que é essa aqui. Então vamos usar aqui a massinha marrom pra fazer. Deixa eu esticar bem. Olha só que delícia que tá ficando esse hambúrguer. Tão bonitinho, né? Pronto. Agora vamos tirar. Olha, sai até com as bolinhas parecendo gergelim. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui nas bordas. E vamos pôr aqui em cima. Prontinho. Olha aqui o hambúrguer dela. Que coisa mais fofa. Olha lá. Uma delícia, né? Então agora vamos levar pra ela. E aí, filha? A mamãe demorou? Não demorou, não. Mas a minha barriga está arrancando. Eu acho que tá na hora de comer, mamãe. Você fez o meu hambúrguer? Fiz sim, filha. Ficou uma delícia. Você já comeu? Claro que não, né, filha? Mas a mamãe fez tudo frechinho pra você. Por isso que eu sei que tá uma delícia. Ah, bem. Pensei que você tava comendo o hambúrguer em vez de trazer o meu. Não, não. A mamãe já fez o seu. Tá aqui, ó. Olha só que lindo que ficou o seu hambúrguer. A mamãe fez bem caprichado. Uau! Tá com uma cara muito gostosa. Agora deixa a mamãe tirar essas coisas aqui da mesa. Que a mamãe fez um suquinho também pra você tomar. Vou tirar os talheres. Que não precisa de talher pra comer hambúrguer. Precisa que deixa. Doutor, deixa eu tirar essa caneca também. Você fez suco? Eu nem tinha lembrado de pedir alguma coisa pra beber. Eu ia acabar ficando empalada com esse hambúrguer. É, mas a mamãe pensa em tudo. Então a mamãe já fez um suquinho. Tá aqui. E eu vou deixar a jarra bem aqui. Caso você queira tomar mais. Hum, que delícia. Suco de laranja. Eu adoro hambúrguer com suco de laranja. É, já que vai comer um hambúrguer que já não é muito saudável. Pelo menos um suquinho pra poder enganar. Ai, eu adoro. Obrigada, mamãe. De nada, filha. E vocês, amiguinhos? Quem aí gosta de comer hambúrguer no lanche? Deixa aqui nos comentários. E vocês comem com o que? Com suco? Com refrigerante? Refrigerante não pode, hein, amiguinhos? É melhor tomar suco. Que é muito mais saudável. E se você não come hambúrguer, deixa aqui nos comentários o que você gosta de comer no lanche. Eu vou adorar saber. Agora deixa eu comer o meu hambúrguer, porque eu estou morrendo de fome. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, amiguinhos, não se esqueça do like, nem de se inscrever aqui no canal, tá? Agora sim, tchau.